Eita, tatuzinho, olha Corra um pouquinho pra frente que daí eu vou sair pra filmar Estamos aqui com o Potrick e a Nica Nesse pór do sol lindo de Portos Gaúcho E olha que é a nossa surpresa Um tatuzinho Olha, um tatuzinho, coisa fofa Olha lá Olha só Fazendo ninho Eita, felicidade, olha lá Vem aqui, vem Tá conversando aqui, tá sentindo o cheiro Olha ali Peraí, tem que sair daqui, não tem que sair Tá bem pra aqui E aí Pss, pss, pss E aí Música 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 Aparece do jeito que a gente tá vendo Música 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 Fica meio de socaia, né Quando o povo tá indo Perto de um pé de pequeno Música Música Ai, que lindo que lendo Bem vermelho Olha, Schiller, olha aqui Olha, Schiller, olha aqui Um galo que não tem pena Só pelo Música Aí A galinha A galinha que tinha o ninho ali Já virou Coitão Canta aí, Titi Só cantou ontem com a Nica Alguém tem que puxar a frente É muito bonito É, Titi Estamos num almoço Estamos num almoço com as estrelas Uhum E aqui O cantor do dia Amado Batista Amado Pinto Batista Música Música Amado Pinto Batista 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL